Para entender essa história, veja no comentário fixado os episódios anteriores. Vamos lá. E eles iam caminhando pela floresta. Shelly então diz, ainda falta muito pouco. Pouco diz, eu já te disse Shelly, nós já estamos bem próximos. Até o primo reclamou, mas já passou muito tempo meu amigo. Pouco com uma cara assustadora diz, eu já disse que já estamos chegando. O coach estava tentando ler o mapa, mas não estava entendendo nada. Então ele muito bravo jogou ele e diz, mapa inútil, você é tão mágico, por que você não diz logo onde o templo está? Pouco diz, oh Jazz, acho que já estamos muito cansados. E ele continua, devemos tirar um tempo para nós descansarmos. Shelly diz, eu não entendo, já estamos nesse caminho já faz duas semanas. Colt diz, ok, vou ver se eu cozinho alguma coisa enquanto a gente descansa. Spike se assusta com alguma coisa e sai correndo, muito rápido. Ninguém entende nada e é o primo disso. Ué amigos, onde o Spike está indo? Pouco diz, eu não tenho a menor ideia, deixa eu apenas ir por enquanto. Todos ficam pensativos e de repente começam a escutar algum barulho. É o primo disso já cansado. Será que esse templo irá aparecer em algum caminho? Pouco diz, você está vendo isso, primo? É o primo disso. Sim, amigo. De repente um templo enorme aparece na frente dele. E é o primo disso. O que? Pouco diz, pelo Jazz, a cidade não aparecia em nenhum lugar e em um clique ela aparece do nada. Shelly diz, uou, ela é enorme, como não vimos isso antes? Colt diz, espere. Foi o que o Byron disse, que ela só se mostraria quando não estivesse mais procurando por ela. Shelly diz, ah, você está certo, só que eu tinha esquecido sobre isso. Shelly diz, ô Spike, e o que você tem aqui? Você preparou alguma comida? Obrigado. Spike preparou um prato apetitoso de folhas, pedras e areias. Hum, gostoso. É o primo disso. Hã? Isso são pedras, amigo. Shelly diz, Spike, espere, não fique triste. Shelly diz, bem, agora que Spike já está aqui, vamos entrar logo lá. É o primo disso. Eu acho que isso no meio deve ser uma entrada. Pouco diz, é, você parece estar certo. Pouco fala, ei Shelly, espere. Shelly diz, por que estão demorando tanto? Já estamos bem aqui. Colt diz, Shelly, pode ser que haja muitas armadilhas. E nós não queremos que nenhum de nós seja machucado. É o primo diz, não se preocupe, amigos. Eu tenho uma maneira genial de verificar se tem armadilhas. Primeiro, pegamos uma grande pedra. Segundo, atiramos a pedra. Terceiro, deixamos a pedra ver se tem armadilhas. Shelly diz, uou, muitas graças, é o primo. É o primo diz, sim, eu sou o número um. E fala para o Spike, bate aqui. Pouco diz, certo, então vamos pegar aquele tesouro. Aqueles místicos já estão esperando já há muito tempo. Shelly diz, você está certo, vamos lá. Pouco diz, ok. Os tesouros nos templos geralmente são encontrados no inferior dos pisos, bem lá no fundo. Então, vamos para lá para baixo primeiro. Shelly diz, uou, isso não faz nenhum sentido para mim. Enquanto eles vão descendo, Shelly diz, pela vaca sagrada, há muitos livros neste lugar. Colt diz, será que eles têm todos os gêneros aqui? Shelly diz, eu espero que eles tenham romance. Eu adoro esse tipo de livro. Shelly, uou, o que é aquilo? Uou, ele é tão velho, o que será que ele diz? Shelly, espere, ele está em branco, o que será que isso quer dizer? De repente faz um barulho e eles todos caem. Colt diz, Shelly, o que você fez? De repente eles encontram o chão e bum. Pouco diz, ela deve ter ativado alguma armadilha. Onde nós estamos agora? Ei, amigos, uma luz, talvez seja uma saída. Pouco diz, uou, essa é a sala de tesouros? Não há muitos tesouros aqui, apenas alguns objetos estranhos. Shelly diz, ei pessoal, olha aquela porta ali atrás. Colt diz, aquela porta tem uma pequena inscrição nela, vamos averiguar o que é. Cada porta tinha um objeto diferente, a frente dela e uma pequena inscrição. Colt diz, parece que isso está aqui há muito tempo, olha toda aquela poeira. Shelly aponta para a porta escrita bandida e diz, eu acho que aquela porta se refere a nós. Shelly diz, bandida, xerife, mariage, somos todos nós aqui. Colt diz, talvez, mas quem é o piram maníaco e o salvador? Pouco diz, piram maníaco, eu já ouvi isso em algum lugar. Primo, esse nome te parece familiar? Aí o primo diz, sim, amigo, como eu pude esquecer? Pouco diz, primo, eu penso que nós estamos cometendo um erro. Colt diz, erro? O quê? Spike pega o pequeno carrinho. Shelly diz, Spike, a porta se abriu depois que você pegou o artefato. Cada um pega um artefato. E as portas começam a se abrir. Spike entra em uma das portas. É o primo diz, amigos, Spike está correndo novamente. Pouco diz, ei, vamos atrás dele. Bum, a porta se fechou, como iremos ir atrás dele? Shelly diz, não se preocupem, todas as portas têm escadas descendo. Deveríamos entrar em uma delas e encontrar ele lá embaixo. Pouco diz, Shelly, posso te fazer uma pergunta? Shelly diz, bem, eu ia fazer o mesmo com você, mas vai você primeiro. Pouco perguntou, por que na inscrição de Spike estava escrito sobrevivente? Shelly diz, bem, infelizmente, porque ele é o último de sua tribo de cacto. O resto do seu povo já morreu há algum tempo. Pouco diz, caramba, isso é uma droga. O incrível é que parece que ele está feliz o tempo todo. Shelly diz, minha vez. Quem é o piromaníaco e que erro vocês cometeram? Pouco diz, eu provavelmente cometi um erro, sinto muito. Pouco continuou, não há muito a temer, especialmente porque isso provavelmente não é verdade. Shelly falou, bem, vou te fazer uma pergunta sobre isso. Por que o artefato do piromaníaco era uma faca e não um fogo? Pouco diz, não tenho certeza, mas acho que eles podem representar nossas falhas. Pouco diz, como o carro de brinquedo era para uma criança como Spike, mas sim, não tenho certeza para quem era o punhal. Colt diz, pessoal, as escadas acabam logo ali na frente, vamos lá ver o que é. É o primo diz, esse som parece familiar. Shelly pensando, eu me pergunto onde está Spike, eu espero que ele esteja bem. Spike vai andando e de repente ele pressiona uma armadilha que quase o acerta, mas ele se desvia dela. E ele cai em um pequeno buraco como um escorregador. Ele vê o que parece ser uma porta mágica e fica curioso e se aproxima dela. Ele vai chegando cada vez mais perto. Pessoal, é o seguinte, eu estou começando minha jornada nesse canal faz pouco tempo. Sou eu sozinho aqui com vocês. E vou sempre me dedicar a trazer o melhor conteúdo. Eu não recebo nada por isso por enquanto. Então, meu único apoio que eu tenho nesse momento é a sua inscrição. Exatamente saber que você se inscreveu no meu canal e vai me motivar a produzir mais conteúdo para vocês. Valeu, espero pela sua inscrição, hein? Vamos lá.